Uma sala com luzes apagadas, plateia, imagem e som projetados na tela. O filme começou. Fascinação, magia, alegrias e tristezas. Por que será que o cinema provoca tantos sentimentos? A resposta está na história. O enredo conduz o espectador a embarcar nessas sensações. E na maior parte das vezes, depois que o filme termina, o que foi visto no cinema fica na memória das pessoas. Olá! O cinema encanta multidões em todo o mundo. Durante muito tempo, as salas de cinema de rua fizeram parte da paisagem das cidades. Os chamados cinemas de calçada mostravam na fachada o nome do filme que estava na programação e os que entrariam em cartaz logo depois. Hoje, os cinemas de calçada quase não existem mais. Se tornaram raros. Mas o hábito de frequentar esses lugares ficou na lembrança de muitos cinéfilos. O TVE Repórter de hoje vai relembrar as salas dos sonhos. O programa reúne uma série de reportagens feitas pela TVE e também pelas emissoras parceiras do interior do Estado. Você vai ver a saudade daqueles tempos e como estão hoje os prédios que recebiam multidões em busca de lazer e emoção. Do primeiro filme exibido em uma farmácia, a restauração do Capitólio, um passeio pelo roteiro histórico do cinema na capital gaúcha. Os irmãos Lumière apresentaram o cinematógrafo em Paris, pois menos de um ano depois, em uma farmácia aqui na Rua da Praia, os porto-alegrenses conheceram o invento que colocava as imagens, até então congeladas nas fotografias, em movimento na tela. E foram várias exibições públicas. Circos, em feiras. O cinema era mais uma atração num parque de diversões. O século da expansão urbano-industrial prometia pujança. Imigrantes ajudavam a povoar o Estado e a capital prosperava como centro econômico, social e cultural. É o cenário da primeira sala exclusiva para exibição cinematográfica, em 1908. Começava aqui a Cinelândia Porto-Alegrense. Já na década de 1910, o centro ficou povoado de salas de exibição. Coliseu, Odeon, o Guarani, Iris, Apolo. E foi assim nas décadas seguintes que foram consideradas a época de ouro do cinema, com a construção de verdadeiros palácios da sétima arte. Eram salas imensas, com capacidade para mil, mil e quinhentas, duas mil pessoas. E olha que o cinema era mudo. A sala completamente lotada de gente, né? As pessoas vinham super elegantes para o cinema, os homens de terno e gravata, as mulheres com chapéus. Era um período em que não havia televisão. Queria ver uma imagem de movimento, queria ver um cinejornal só na sala de cinema. E logo depois tem início o grande desfile, que atesta as altas. Seu Albino, quando veio da Itália no final da década de 1950, antes de buscar a Dona Rosa para casar, era um jovem que pensava no trabalho e se divertia pelas várias salas de cinema no centro de Porto Alegre. A gente saía da rua da praia ali, da Randalfana, para vir cá, a Turma, para vir para cá no cinema, aqui no Capitólio. Cinema era tudo na época, vinha tudo, família velha, jovem, tudo, namorado, tudo. As salas que exibiam Bang Bang eram aquelas em que os mocinhos, os rapazes se encontravam, né? Aí se queria namorar, encontrar alguém e tal, tinha que ir na sala que exibiam os melodramas, os filmes românticos. Os cinemas de calçada, com as estreias anunciadas na fachada, com o projetista passando o filme, com pipoca de panela comprada na carrocinha e ingresso de picote, criando memórias afetivas de outros tempos. E aqui é a saudade imperial, né? Muitos filmes de presença de nome aí. Aqui passou a noite de generais, um filme muito interessante. Agora ele morreu, o alma xarife morreu agora. A chegada de uma tela menor em casa desencadeou o início da decadência dos cinemas de rua. Vai sofrer um grande baque com a chegada da televisão, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, e depois, no começo dos anos 80, com a chegada do videocassete. O prédio dos históricos Guarani de 1913, ao lado do imperial de 1931, passa por restauração, promessa de um centro cultural. Já do prédio do antigo Cinema Astor, na Benjamin Constant, sobrou apenas a fachada em ruínas. A parte interna do prédio construído em 1923 para o funcionamento do Cinema Orfeu, foi demolida para abrigar um estacionamento. Os badalados Baltimore, da década de 1930, ao lado do Bristol, de 1970, no Bonfim, foram demolidos em 2003. O novo empreendimento leva o nome do cinema. O prédio do Cinema Avenida, na João Pessoa, construído em 1923, também mantém o nome na fachada. Só que esta foi restaurada. Ali funciona agora uma faculdade. O velho ABC surgiu em 1914 como Cinema Garibaldi, na rua Venâncio Aires. Hoje, abriga um conjunto comercial. Destino semelhante ao do Marrocos. O prédio na Avenida Presidente Getúlio Vargas, construído em 1953, virou um estacionamento e uma pizzaria. Já o prédio, que abriga as salas do Cinema Vitória, fundado em 1940, como Vera Cruz, na esquina da Borges de Medeiros, com Andrade Neves, hoje deixou de ser exclusivo ao cinema para dar espaço a outros estabelecimentos comerciais. O único prédio de calçada destinado exclusivamente ao cinema na capital hoje é o Capitólio, na Borges, com a Demétrio Ribeiro. Tombado pelo patrimônio histórico, a restauração do prédio construído em 1927 desfez as reformas de décadas anteriores. Neste ano, Porto Alegre devolveu à população a experiência original de um grande palácio do cinema. Depois de Reinaué, a gente não conhecia e eu achei mais aconchegante. É um espaço cultural maravilhoso e é uma grande diferença realmente do cinema de shopping. A gente está muito feliz porque as pessoas estão vindo e a gente tem procurado oferecer uma programação bem diversificada. Na calçada, em salas alternativas em centros culturais ou de bairro, nos cinemas dos shopping centers e centros comerciais, ou até em novas telas, a experiência de ver cinema se transforma. Aquele cerimonial de frequentar a sala de cinema, de ver o filme tomado pela tela grande, isso se transformou. Mas a emoção, ela continua resistindo. Olha, prefiro qualquer tipo de cinema porque eu sou amante de filme, né? Caxias do Sul chegou a ter cinco cinemas de calçada. O mais lembrado é o Cine Opera, que fechou as portas em 1992 com um protesto da comunidade. A frase, vamos abraçar o ópera, não vamos deixar que a nossa história fique na lembrança, marcou as manifestações em defesa do prédio, que foi palco de apresentações e exibições de filmes que marcaram a história. Este é o local que um dia atraiu tantos caxienses, que formavam filas para assistir nos finais de semana as estreias dos filmes. Ele fica bem aqui no centro de Caxias do Sul, entre as ruas Doutor Montauri e Pinheiro Machado. Hoje o espaço é um estacionamento rotativo, onde muita gente entra e sai todos os dias. A vida cultural naquele período era privilegiada, pois Caxias do Sul possuía cinco cinemas de calçada. É claro que o mais lembrado até hoje é o ópera, em função de toda a mobilização da população para manter o prédio, que teve sua última exibição em 1992. E em 1994, na véspera do Natal, a construção histórica no coração de Caxias do Sul foi incendiada. Curiosamente, não existem fotos ou vídeos do momento do incêndio. E o caso continua sem culpados, sem respostas, mas com marcas em quem literalmente abraçou essa causa. Porque a gente transferiu este sentido de afeto do abraço. Então, abraçar um prédio é uma metáfora, mas também é a manifestação de cada um dos que estavam lá, a manifestação da perda do sentimento de impotência, mas assim mesmo, com o abraço. O trágico final do famoso prédio, assim como toda a sua história, inspiraram também uma produção cinematográfica. O produtor cultural Robinson Cabral lançou recentemente o documentário Cine Ópera, Memória e Identidade. Então, o prólogo conta o período do Teatro Apolo, do antigo Teatro Apolo, que vai de 21 a 51, e aí depois começam os atos falando sobre especificamente do ópera, né? Desde 1951 até 84, momentos glamourosos, e aí depois um período de decadência que começa nos anos 80. Deste período em que os cinemas estavam espalhados pelas calçadas da cidade, ficaram apenas a saudade e as boas recordações, já que um a um, eles foram fechando suas portas. Mas aqui em Caxias, a relação de amor da comunidade por um cinema fez com que seu nome fosse eternizado. Em Santa Maria, ir ao cinema era um evento social. As lembranças daquele tempo se confundem com a história de vida dos moradores. Muitos namoros começaram na fila para comprar ingresso. A fotografia é de 10 de julho de 1979. Um grupo de admiradores da arte cinematográfica se despede do cinema imperial, na última sessão, após 44 anos da história. Entre os amigos está o empresário Guido Isaía, um dos diretores de uma rede de lojas de calçados de Santa Maria. Ficou meio nostálgico, assim, porque a gente sabia que dali para frente daquele dia, jamais teríamos um cinema imperial. E por força depois da sorte e do destino, nós compramos comprando prédios. Nós vamos comprando prédios de cinema. Então, aqui dentro tem muitas alegrias. Às vezes eu mexo até com o pessoal daqui, que eu venho aqui de vez em quando fora de hora, e eu fico sentado aqui e diz, olha, lá de vez em quando eu vejo corrida de cavalo, vejo barulho, mocinho correndo atrás de bandido. Então, eu conto aquelas histórias todas que eu tinha na época. O Cine Imperial foi inaugurado em 26 de junho de 1935, na segunda quadra da Bozano. No local, além das sessões de cinema, também eram realizadas apresentações de teatro, ópera e até mesmo formaturas. E lá foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de teatro, da Escola de Teatro Leopoldo Froes, que eu de Mundo Cardoso tinha aqui em Santa Maria. E o meu pai fazia parte da escola. E eu me lembro que a primeira vez que eu pisei num palco, eu pisei pelas coxias. Então, eu entrei por trás, ele abriu a cortina, eu desci para ir à plateia. Então, era um cinema que funcionava como o teatro também, apesar de não ter estrutura nenhuma, não tinha camarinhas, não tinha nada, né? Os atores não tinham espaço para se trocar, mas, enfim, era o único palco da cidade. E ali eu assisti muitos espetáculos de gabarito que vinham à Santa Maria. As antigas salas de cinema eram caracterizadas pelo amplo espaço. Aqui nesse prédio, por exemplo, onde funcionava o Cinema Independência, a capacidade era de dois mil lugares. E eram ambientes como estes que os frequentadores afirmam ter vivido os melhores momentos da juventude. O Cinema Independência abriu as portas em 15 de agosto de 1922, na Praça Saldanha Marinho, permanecendo em atividade até o ano de 1995. No início dos anos 50, o prédio foi reformado com o objetivo de transformar a estrutura em um espaço mais moderno. Hoje, funciona no local um shopping popular. O empresário Glênio, que frequentava o cinema, recorda como foi o primeiro contato com a sétima arte. Então, assistimos o filme, eu acho que era um longa-metragem, e eu saí do cinema me achando. E comentei com o meu amigo, que veio de Porto Alegre, já era mais instruído, enfim. Um dos atores era o Dean Martin. E eu me achando, o cara que foi no cinema, falei para ele, Oi, Ivan, pô, o Dean Martin trabalha muito bem, né? E ele, pã, que Dean Martin, hein, Pacheco? É Dean Martin. Bom, aquilo me marcou tanto que, a partir daquilo ali, eu passei a observar os filmes por uma outra ótica, assim, porque eu fui ao cinema deslumbrado, não sabia nem o que estava acontecendo. Eu estava maluco com aquela novidade. Lúcia, esposa de Glênio, também guarda boas lembranças dos cinemas de calçada, entre elas, a do famoso flerte. O grande acontecimento era a fila, a fila para o cinema Glória, que, geralmente, quando a gente chegava, chegávamos, provavelmente, 15 para as 8, por aí, ou 7 e meia, já tinha uma fila enorme, lá da bilheteria, até lá em cima, até perto da praça. E, sempre, uma das meninas dizia isso, vai, vai na frente, vai lá ver se ele está lá. Então, a história era descer toda a fila, morrendo de vergonha. A gente até já usava um saltinho, quase caindo, descia olhando, meio torto, porque Deus o livre olhar muito, a gente não podia encarar, né? Descíamos até a bilheteria, só para disfarçar aquela coisa bem de menina boba. Aí, a gente subia, ou era eu, ou era outra, e chegava lá, ele está, ele está lá na fila. O Cine Glória funcionava na rua Doutor Bozano. Foi inaugurado em 11 de agosto de 1959 e permaneceu aberto até o ano de 1997. Os cinemas de calçada não existem mais, mas é impossível passar nas ruas onde eles existiram e não recordar. São histórias que se confundem com a trajetória dos moradores e da cidade de Santa Maria. E ambas ali em torno da praça do Calçadão, né? O antigo é a primeira quadra, o da Doutor Bozano, então a cidade toda girava ali em torno. Então, era cinema realmente, era uma convenção social. A gente se encontrava, ia para o cinema e comia balachita. Então, o cinema tinha gosto, tinha sabor, tinha cheiro, tinha áudio, tinha filmes. O mais importante é isso, assim, a minha formação cinematográfica, eu devo aos cinemas de calçada aqui de Santa Maria, sobretudo em Independência e Glória. Quando não tinha um, tinha no outro. E veja depois do intervalo como eram os cinemas de calçada em Cachoeira do Sul e Passo Fundo. O TVE Repórter Salas dos Sonhos volta já! O TVE Repórter Salas dos Sonhos volta já! Em Cachoeira do Sul, os projetores já não funcionam há muito tempo, mas as fachadas dos grandes cinemas seguem fazendo parte da paisagem urbana da cidade. Seguramente, muitas pessoas passam pela rua Júlio de Castilhos em Cachoeira do Sul e não sabem que por detrás da fachada de uma loja, ainda que preservado, se esconde o sinal de uma época. Dentro da loja, para quem vivenciou a história do cineópera astral, ainda se mantém muitos resquícios da história da arquitetura original do prédio, que foi inaugurado em 29 de janeiro de 1953. Nesse dia, ninguém lembrou de fotografar, mas ele ficou gravado na memória de quem estava lá. Eu, principalmente, estava na cabine, para se caso alguma coisa houvesse, queimasse um fusível, alguma coisa, estava todo mundo preparado para isso, porque o cinema estava cheio, não tinha mais lugar para sentar, as paredes laterais, por isso tudo tinha gente parada para assistir ao filme, e foi um acontecimento na época grandioso. O prédio do cineastral foi projetado pelo engenheiro Hugo Schreiner para abrigar o empreendimento, que ficou conhecido como Palácio dos Sonhos. Era imponente, e entre plateia e galeria, possuía 1.060 lugares que foram muito ocupados no decorrer dos anos. O cineastral existiu e encantou por 50 anos. Fantasiando um pouquinho, faz de conta que eu comprei pipoca, e agora vou para a sala de projeção, subindo as escadarias do Cine Teatro Coliseu. Só fantasia. Em 17 de fevereiro de 1938, o Cine Teatro Coliseu foi inaugurado com a exibição do filme São Francisco, Cidade do Pecado. Talvez tenha sido essa a casa de projeções mais representativa para os cachoeirenses. Marcou uma época, criou e acompanhou costumes, e passados 44 anos, encerrou suas atividades. E tanto tempo depois, ainda reside na memória de inúmeros cachoeirenses. A gente chegava ali, entrava na portaria, já comprava as balinhas, as pipocas, sentava lá, ficava assistindo. Era uma sensação muito boa. Assistiu o filme do bandido da luz vermelha, que ele matava todo mundo, matava todo mundo, e ninguém podia matar ele. Aí, pela última hora, ele subiu em cima do morro, e ele mesmo se matou. Muitas pessoas que passam diariamente aqui pela Rua 7 de Setembro e vivenciaram os bons tempos do Cinto Teatro Coliseu, seguramente se perguntam e têm curiosidade em saber o que ainda restou do prédio, de toda a estrutura, por detrás dessa fachada. E aqui, do outro lado da fachada, o que se percebe é que a ação do tempo foi implacável. Do luxuoso e imponente prédio, que serviu de ponto de encontro e que ainda povou as mais caras lembranças de muitas pessoas, não sobrou muita coisa. O imóvel pertence ao empresário Aristides Cussera, de Bagé. A fachada, em estilo art decó, é tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, mas não existe um projeto definido para ocupar o local. E ver de perto os escombros do Cine Coliseu, sabendo o quanto de história e referência já passaram por aqui, é uma verdadeira viagem no tempo. Em Passo Fundo, a primeira sala de cinema surgiu na segunda década do século passado. Ir ao cinema se tornou tão importante que um código de posturas foi regulamentado em lei. O cinema é uma paixão coletiva que faz rir, sentir medo ou se emocionar com histórias e personagens. Um lugar onde os sonhos podem criar asas e voar pela realidade. E antigamente, ir ao cinema era algo sério, tão sério que até uma lei municipal foi criada. A lei de 1950, ele estabelecia as regras, inclusive para assistir os filmes em Passo Fundo, que não se podia assistir de chapéu, era proibido assistir de chapéu. Na época que nós íamos ao cinema e para entrar no cinema você tinha que estar de casaco e gravata. Era uma condição fundamental para que você entrasse no cinema. Em Passo Fundo, os amantes da sétima arte tiveram o primeiro contato com os projetores no início do século XX. Eram pequenas casas de exibição, hoje sem registros. Em 1920, foi inaugurado o primeiro grande cinema da região. Onde hoje tem essa loja, nascia o Coliseu. Com capacidade para mais de 500 pessoas, o lugar foi o ponto de partida para os anos de glamour e mágica do cinema. O Coliseu reinou em Passo Fundo até 1948. O incêndio quase o destruiu. Depois da reconstrução, mudou o nome para cinema real. Outro cinema importante para o município foi o Cine Imperial. Surgiu nos anos de 1940 e era um pouco diferente para a época, porque pela primeira vez a cidade exibia filmes adultos. No final da década de 1960, surgiu o Cine Coral. Era o quarto cinema em funcionamento na cidade, mas não durou muito tempo. o motivo ficava longe do centro de Passo Fundo. O Cine Teatro Pampa talvez tenha sido o mais conhecido de todos os cinemas de calçada da cidade. Foi inaugurado em 1962 e se tornou a mais luxuosa casa de espetáculos do interior do estado. Na plateia, cadeiras estofadas e um espaço para quase duas mil pessoas. O Cine Pampa funcionava em frente à Praça Marechal Floriano, bem no centro. Para o Gilberto, foi aqui que cresceu o amor pelo cinema. Ele estava na inauguração e lembra do primeiro filme que foi exibido. E me lembro até hoje do filme que passou aí, que era um filme chamado Candelabro Italiano. Era um filme de romantismo da época do esplendor do cinema. E as lembranças não param por aí. O Pampa, nessa época, tinha aquele esplendor das cortinas. Então, os espectadores entravam no cinema, sentavam, tinha o chamado Baleiro Balas. Baleiro Balas era um rapaz ou uma moça que vendia balas, chocolate. Eram cinemas muito bons, muito bons e muito bem frequentados. Na época, muito bem frequentados. E ir ao cinema era muito mais do que só ver um filme. Nós ficávamos na frente do cinema um tempo antes de começar o filme fazendo uma troca de gibi, que eram as histórias infantis que nós liamos muito, aliás, todas, literatura em quadrinho, que nós trocávamos entre amigos ou conhecidos ou outros frequentadores do cinema, nos matinés. E o seu Mário, que trabalhou como operador de cinema por quase 30 anos em três locais da cidade. Eu iria até 90 anos se eu quisesse, ou mais, que é amor, salário, é preciso e gosto. Tem gente que gosta, mas não tem aquele amor. Então, eu orgulho disso aí, de poder fazer alguma coisa e aquele amor. O cinema de calçada em passo fundo passou por diversas fases, se desenvolveu com a tecnologia, mas também foi morto por ela. É irônico, mas o cinema de rua, na verdade, ele morreu quando a gente entrou na civilização da imagem, por mais irônico que seja. A partir do momento em que a gente começou a ter mais e mais imagens no nosso celular, imagens na TV, quando a gente começou a ter cada vez mais acesso às imagens, a gente acaba tendo a morte do cinema. A acessão do VHS, a acessão do DVD, do Blu-ray, da internet, e principalmente a pressa do mundo moderno. Ninguém mais hoje pararia o carro em frente a Marechal Floriano para vir ao cinema Coliseu. Ninguém mais iria simplesmente se deslocar ao cinema com a ausência de tempo que a gente tem só para ver um programa de cinema. O glamour de uma época que hoje fica nas lembranças, no saudosismo, as histórias contadas, a mágica que acontecia nas grandes telas, a troca de gibis, os amigos feitos na fila da bilheteria. Aí depois a gente saiu do filme conversando, ah, tu viu, o cara isso, quer dizer, ficava comentando o que aconteceu na história, então é uma coisa assim que hoje não acontece mais. O cinema deixa a saudade realmente. do filme do filme ou... o filme ,